Valeu! Bora pro jogo! E aí, rapaziada! Aniversário do Guilherme hoje, ó! E aí, rapaziada! E aí, rapaziada! Vamos matar geral hoje, Guilherme? É isso aí! E aí, time, vamos representar, mano! Vamos subir e catar o baiano, hein? Quem manda nessa galera, gente? Aqui é o baiano! E aí, galera, representando os traficantes do morro, mano! Vai deixar o bop subir? Vai! É isso aí! Então vamos começar e vamos ver essa moral toda aí! Vamos lá! Agora! É isso aí! Vai, vai, vai! Fijote! 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 Vamos, 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 vamos! Vem bem! Sobe, 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 sobe! Vamos, avança, avança, juiz! Vamos lá! Vai, 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 vai! Tô chegando ali, pijote! Chegando ali, pijote! 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 Prazer, me desfixi! M entender! Eu tô chegando! Estou chegando ali, pijote! Prazer! Bora, time, bora, time! Bora, time, bora, time! Tuda, bombeira não, Luca, na minha causa maior e segunda menos é essa a história pra contar! Pなので, parada com a gente, correto entendendo, nem branca, não, não estouenders a ocultar. Quero tenerla hoje, picando vilés! Guarda jó 줄ada, rapaz, golfe! Porta, rol, runora! Ele nos demoralizou vão ser, e você vai ver, vamos... Trompa de osso puro de ruer, pega um pega geral, também vai pegar você Trompa de osso puro de ruer, pega um pega geral, também vai pegar você Trompa de osso puro de ruer, pega um pega geral, também vai pegar você Trompa de osso puro de ruer, pega um pega geral, também vai pegar você Trompa de osso puro de ruer, pega um pega geral, também vai pegar você Trompa de osso puro de ruer, pega um pega geral, também vai pegar você Trompa de osso puro de ruer, pega um pega geral, também vai pegar você Fica na minha frente, não, não fez isso não Tô chegando e é de ladrão Porque quando eu pego, eu levo pela mão Não mando recorde, eu vou na contrabão Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Fica na minha frente, não tem ideia não Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos e hoje o bicho vai ficar Quem diz que a criança chora Mas a mãe não escuta e você nada pra fora Mas a bola te puxa Hoje pode ser o seu, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora faz seu nervo Que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite, ouço Duro de ruer Pega um, pega geral Também vai pegar Vou, 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 vou Vai pegar você Vai pegar você Tá de bobeira O jogo do fio de fijo vai pegar Chegou Tropa de elite, ouço Duro de ruer Pega um, pega geral Também vai pegar você Troca, bate rápido no cinturo de ruê Vixe, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Vixe, mulher, você morreu, morreu Troca, bate rápido no cinturo de ruê Ae, pega geral, com quem vai pegar você Troca, bate rápido no cinturo de ruê A gente pega o pé geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá Eu não vou passar, chega de repente, vai ser diferente Sai da minha frente, sai da minha frente Tô chegando é de ladrão, porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contramão Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Se mudar o tempo, só história pra morrer Tô morrendo na cabeça, tá morrendo, tá morrendo Tô morrendo na cabeça, tá morrendo, tá morrendo Tem dia que criança chora, mas a morrer Se não, tu não sei, por favor, mas a bola te puxa Tô chegando e se o meu dia pode até ser o seu A de beleza que eu vou lhe curar, pra ser o meu, que era meu Tropa de elite, osso duro de ruer, pega-o, 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 também vai pegar você Vem, 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 vem Vai, 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 vai Isso, vamos matar Vamos matar, vamos matar Tô pegando, também vai pegar você Tropa de elite, eelu raio Eu vou do mesmo time, mano Ai, caraca, mano, do mesmo time Vamos embora Puro de concreto, não vou te derrubar Vamos embora, vamos embora, vamos embora É isso, é isso, é isso Tropa de elite, eelu raio Pega um, pega geral Também vai pegar você Vamos subir Pega um, pega geral Só pra ajudar ali, ó Só pra ajudar, mano Levou, 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 levou Vai pegar você Tá de bobeira É isso aí, 1x0 pro time Marron Fala rapaziada, estamos terminando o jogo aqui, ó Do aniversário do Guilherme E hoje não deu pro time preto O time Marron catou o baiano com 5 minutos E aí, curtiram, rapaziada? Oh, da hora Da hora, cadê o baiano? Baiana, na futebol É isso aí Cadê o Guilherme, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos dar o retorno Valeu, Guilherme Feliz aniversário, irmão Vamos dar o retorno agora, Guilherme Valeu, rapaziada, tamo junto Uhul, uhul, uhul Fala rapaziada Se assistiu até aqui o vídeo é porque vocês gostaram do vídeo, tá bom? Então se puder dar uma força aí, ó Já compartilha o vídeo aí no Facebook Já dá aquela curtida lá Vai me ajudar pra caramba aí a divulgar os jogos aí no Adrima, tá bom? Espero vocês numa próxima visita aí Valeu, galera Até a próxima, tamo junto Tchau Tchau Tchau